A equipe do SAMU chegou à maternidade Terezinha de Jesus cheia de expectativa. Eles estavam ansiosos para visitar o pequeno Lorenzo. O recém-nascido está internado na UTI neonatal e já respira sem a ajuda de aparelhos. O parto do bebê foi complicado. A mãe da criança, Ana Cláudia da Silva, de 26 anos, foi baleada na cabeça dentro de casa na comunidade Santa Terezinha. Ela estava no nono mês de gestação. A equipe do SAMU chegou ao local cerca de 10 minutos após o crime. Os profissionais decidiram fazer o parto cesariano ali mesmo, no chão da sala. O bebê nasceu sem resposta e foi preciso reanimá-lo. Os batimentos cardíacos foram sendo monitorados. A criança foi conduzida pela ambulância até a maternidade. Como é uma situação extrema, diferente do que a gente pega no dia a dia, a gente precisou de um estar encorajando o outro ali. A equipe inteira fez esse trabalho para me encorajar de atuar ali no procedimento cirúrgico. Depois que terminou tudo, aí que a emoção veio, como é que foi? Com certeza. No caminho, a gente já estava todo mundo emocionado dentro da ambulância, porque a gente via que ele teve uma resposta satisfatória para o procedimento. E aí, chegando aqui no hospital, a gente viu que ele realmente estava estável. Quando a gente saiu daqui, a gente já sabia que ele não estava respirando com a ajuda de aparelho. E isso já foi gratificante, saber que foi um trabalho bem feito, que deu certo. Segundo a médica responsável pela UTI neonatal, o estado de saúde do bebê é estável. O recém-nascido vai ser avaliado pela neurologia infantil, para que seja verificado se houve alguma sequela causada pela falta de oxigenação antes do início do parto. Ver ele como a gente viu lá na ocorrência, praticamente sem vida, e chegar aqui e ver ele todo coradinho, respirando bem, sendo bem assistido e ainda lutando pela vida, é maravilhoso. É só gratidão a Deus mesmo por proporcionar esse momento para a gente. Toda a equipe fez questão de ver de novo o bebê. Ele está naquela última incubadora. A atitude dos profissionais do SAMU chamou a atenção da equipe médica da maternidade. Os profissionais perguntavam por detalhes do atendimento e parabenizavam a equipe do SAMU. Aprendizado para a Lorena, que acompanhou tudo de perto. Foi um aprendizado inexplicável, um dia que eu nunca vou esquecer. E agora vendo que ele está bem na medida do possível, a gente vai para casa com o coração mais calmo. E então para mim, como acadêmica, foi fantástico. Poder participar de tudo isso. E no seu caso, você estava ali nas suas mãos a condução rápida para o hospital, né? Chegou a tremer ali na hora ou não está acostumado? É o dia a dia, né? Você acaba acostumando. Mas assim, tem a responsabilidade, tem uma equipe médica, tem o paciente. A gente tem que ir tentar ser o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo com segurança, né? É especial, né? A gente ver aquela guerra que a gente teve, aquela correria, aquela emoção, aquele turbilhão de sentimento ali naquela situação e ver que a criança está evoluindo bem. A equipe médica daqui da maternidade está de parabéns também. Eles vão fazer agora os exames para poder ver se não tem alguma alteração neurológica. Se Deus quiser, não vai dar em nada. Tchau, tchau, tchau.